Como calcular o IPVA do seu carro no estado de Espírito Santo envolve alguns passos simples. Vou guiá-lo através do processo. Consultar a tabela FIPI. Acesse o site oficial da tabela FIPI, HITS2.fipi.org.br e busque pelo modelo do seu veículo, indicando o ano de fabricação. Anote o valor vina do veículo. Verificar a alíquota do estado do Espírito Santo? Consulte a alíquota do IPVA para veículos no estado do Espírito Santo. Carros de passeio. 2% Caminhonetes e utilitários. 2%. Motocicletas. 1%. Essa informação pode ser obtida no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Espírito Santo. HITS 2 pontos barra barra W ponto FACIS e nda.is ponto gov ponto bor. Calcular o valor do IPVA ao multiplique o valor vina do seu veículo pela alíquota do IPVA do Estado do Espírito Santo. A fórmula é simples. IPVA é igual ao valor V9 vezes a alíquota do Espírito Santo. Por exemplo, se o valor vina do Faiat Palio for R$ 30 mil e a alíquota do IPVA do Espírito Santo for 2%, o cálculo seria. IPVA é igual a R$ 30 mil vezes 0,02, que é igual a R$ 600. Opções de pagamento. Verifique se há descontos para pagamento à vista e quais são as opções de parcelamento oferecidas pelo Estado de Espírito Santo. Lembre-se de que essas informações podem ser atualizadas anualmente, então é sempre bom verificar fontes oficiais para garantir precisão. Caso tenha dúvidas específicas, recomendo entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do Estado de Espírito Santo para obter informações atualizadas sobre o cálculo do IPVA para o seu veículo na região. Legenda Adriana Zanotto